Queridos e queridas companheiros e companheiras do SEBS, é pena que eu não vou poder estar com vocês, que eu queria muito, mas amanhã no mesmo horário o Senado de Favelas Marielle Franco está promovendo cinco anos da celebração da Marielle Vive e também pensando o papel das favelas na reconstrução do país, que vai ficar no YouTube e as pessoas vão poder assistir assim como vão poder assistir também, vão poder assistir a posse. Quero mandar uma mensagem de celebração também dessa mudança de diretoria nesse momento tão especial da política brasileira. Acho que a diretoria passada com a Lúcia e todo o grupo que teve com ela mostrou a importância do SEBS neste momento, a importância da saúde na construção desse país, inaugurando as conferências livres e eu acho que isso foi extremamente importante e muito reconhecido esse papel. Mas essa agora é uma conjuntura diferente, é uma conjuntura do governo nosso, mas numa grande aliança que nós precisamos impulsionar e aprofundar a participação popular. Eu acho que é um momento único para essa diretoria poder criar laços realmente fortes com o movimento popular, tanto nos comitês populares quanto nas conferências livres e na exigência que os núcleos devem e podem fazer de que a participação e as instâncias de participação não sejam apenas no nível federal, mas que elas também se realizem no nível local e no nível regional. Eu acho que é esse um grande momento de que todos os SEBS juntos, organicamente, diretoria nacional, movimentos locais, movimentos populares, podemos estar juntos para impulsionar esse país, porque o governo vai precisar da força da organização da sociedade civil para poder enfrentar todo esse conservadorismo que quer se mudar.